Jaque, é comum quem ter lúpus eritematoso sistêmico, eu acho que é isso, pelo menos a sigla que eu conheço como LES é isso. Ter nódulos e cistos? Não, Jaque, não. Lembrando assim de cabeça, lúpus não tem a ver com nódulos, não tem a ver com cistos. Lúpus tem a ver com linfadenomegalias, isso sim. Então, eu já tive pacientes que quando foram fazer mamografia, a mamografia veio suspeita porque tinha linfonodos axilares aumentados na região da axila, nas duas axilas. Só que não é comum isso acontecer, ter um câncer que dê linfonodos comprometidos nas duas axilas ao mesmo tempo. Então, normalmente isso tem a ver com alguma doença sistêmica, como lúpus, como HIV, como várias outras que podem dar. Então, acho que relacionado lúpus com nódulos na mama, eu acho que é a única coisa que eu posso pescar assim para te dizer que pode estar relacionado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí